Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos com mais um Tira Dúvidas hoje? Vamos tirar mais uma dúvida do nosso inscrito aqui, do nosso canal. O inscrito de hoje é o Emerson Alves. Ele fez a seguinte pergunta pra gente. Reinaldo, apanhei um azulão muito bom de um amigo meu. Esse azulão só tem um vício. Qual tipo de vício é esse? O vício dele é de ficar puxando as penas do rabo. Bom galera, convido você a ficar nesse vídeo até o final, porque eu vou passar muitas dicas muito importantes pra vocês sobre esse assunto. Pra vocês poderem estar identificando no seu azulão o porquê ele tem esse tipo de comportamento de puxar o rabo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Reinaldo e vamos que vamos com o vídeo de hoje. Hoje eu vou passar bastante dicas pra vocês interessantes sobre esse tipo de comportamento de azulão que fica puxando as penas do rabo. Muitas das vezes, isso aí rapaziada, acaba fazendo tão mal para o azulão que chega uma hora que esse azulão fica feio de pena. Sim, ele fica feio de pena. E eu vou falar pra vocês as dicas muito importantes pra vocês para estar observando na sua ave e dando tiro certeiro pra estar resolvendo o problema. Já tive esse problema também com o azulão de puxar as penas do rabo. Eu vou passar um pouco da experiência que eu tive com esse azulão, né? Bom, quando eu tive esse azulão, que era o azulão mandrake, ele começava a puxar as penas do rabo. O porquê? Porque comecei a levantar a ordem desse passarinho, né? E como eu tinha mais azulão dentro de casa, ele cantava e os outros azulão respondiam e ele começava a puxar as penas. Isso é por causa do estresse, sim. Vocês têm que abaixar o nível de estresse desse azulão. Várias dicas aí que eu vou passar pra vocês pra abaixar esse nível de estresse do azulão. Vocês têm que usar aquele medicamento que é top de linha, que é o Hidrovite. O Hidrovite resolve bastante vocês o usar pra poder estar inibindo esse nível de estresse desse pássaro, né? Ou o que vocês podem estar fazendo? É pegar esse azulão, né? Quando ele tá com o nível de estresse alterado e levar pra outro território. Sim, leva pra casa do seu pai ou pra casa da sua mãe. Pra vocês, tá tratando desse tipo de comportamento pra ele poder tá baixando o nível de estresse dele. Vocês podem estar usando aquele outro medicamento que é o Piosana. O nosso amigo Emerson, ele falou também que já usou o Piosana, né? Inibidor de puxar as penas do rabo, né? Inibindo aquele azulão que tá puxando as penas do rabo. Ele já usou, só que não teve resultado, né? Ele viu que o azulão dele tava puxando e muito. Então, pode ser também, ô amigo, é a falta de cálcio, a falta de proteína. Observa se esse azulão, ele puxa as penas do rabo e começa ali a mastigar os canudos, sim, e joga. Ele estiver mastigando os canudos, isso é a falta de cálcio, é a falta de proteína. O que que você pode tá fazendo pra tá suplindo a falta de cálcio, né? Se for esse problema. É você comprar o medicamento, a vitrine, cálcio e tá dando para esse azulão. Segue a bula certinho, as gotas certinho, ideal. E a quantidade de água, mas usa a água filtrada. Isso vai ajudar a ele tá suplindo a falta de cálcio. Se for a falta de proteína, o pão, você pegar o ovo cozido, triturado com casca e tudo, viu, amigo Emerson? E pegar e colocar uma pitada de sal do Himalaia, que é rico em iodo, vai ajudar com o seu pássaro aí, quando ele tá necessitando aí também a falta de iodo, a falta de proteína, vai ajudar com que ele para aí de ficar tá puxando as pernas do rabo. Então tem vários fatores, que nem eu falei pra vocês. Um, o azulão pode tá mastigando ali as pernas e jogando o canudo, é a falta de proteína e a falta de cálcio e outro é estresse, sim. A falta de fêmea também causa esse estresse. Vamos dar um exemplo que eu falo pra vocês, né? Vocês têm uma fêmea aí chamadeira, legal, vocês não casou, vocês não ficam mostrando a fêmea pra esse azulão, o que que acontece? Se o azulão começa a cantar e essa fêmea começa a chamar, 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 vai chegar num certo momento que esse azulão, pra baixar o nível de estresse dele, ele vai puxar essas pernas do rabo, vai ficar puxando. Por quê? Porque ele tá estressado e é a falta de fêmea. Já vi criador, amigo meu, resolveu esse tipo de problema e tendo resultado. É pegando esse macho e colocando junto com a fêmea, sim. Colocando junto com a fêmea no mesmo gaiolão, vai fazer com que inibir esse macho de ficar puxando as pernas do rabo. Então, vocês têm que estar observando legal as causas e os motivos e esse azulão tá puxando as pernas do rabo. Então, observa legal, certinho, e começa a aplicar esses manejos que eu tô passando pra vocês que dá muito resultado mesmo. Entendeu, galera? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, já deixa o seu like, né? E você que tá chegando agora, convido você a estar se inscrevendo e venha fazer parte da nossa família JR Azulão e Canários da Terra. Queria passar um outro procedimento também legal que dá muito certo. Já vi muitos criadores fazendo esse procedimento e o azulão parou de puxar as pernas do rabo, né? O que que você vai fazer, né? Você vai arrumar um barbante, né? Aqueles barbantes normal, branco, né? Vocês vão fazer o seguinte, um dia antes, vocês vão deixar de molho no sal, com água. Deixa ali de molho pro barbante estar filtrando esse sal, né? Que tem cálcio, tem um monte de sais minerais, né? Porque às vezes o azulão puxa também as pernas do rabo por falta de cálcio. E o sal tem esse cálcio, né? Que pode estar aí o barbante filtrando e vocês deixarem pendurado na gaiola. Vai fazer com que o seu azulão comece a puxar ali o barbante. Só que vocês têm que deixar constantemente, né? Ali o barbante. E queria falar uma coisa pra vocês. Se esse azulão tiver há muito tempo puxando as pernas do rabo por causa do estresse, galera, isso criou um vício. Sim, criou um vício. E é muito difícil de estar tratando, sim, o pássaro que fica puxando as pernas do rabo por causa de vício. É que nem a gente. Se a gente é viciado em cigarro, né? Se a gente é viciado em bebida alcoólica, é muito difícil tratar. Tem como tratar, mas é muito difícil. E vocês têm que estar aí sempre em cima e tratando desse azulão que está aí puxando as pernas do rabo. Beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui. Os próximos vídeos eu vou passar várias dicas pra vocês. Legal. E se você tiver com dúvida, deixa nos comentários abaixo que assim que a gente vê a gente faz vídeos pra você. Viu, rapaziada? E os vídeos que eu vou passar pra vocês é conteúdo top de linha mesmo. vão ficando por aqui, galera. E até os próximos vídeos. Criar e preservar sempre. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.